Ih, complicou a trova da BS lá no outro lado, vai fazendo seu nome surgir na tela? Vamos aí, correndo pra eles, o Naruto! É isso aí, Nagato vai tentando trocar de posicionamento, indo pelo telhado, vai pra cima, não tem essa não Opa, tomando no peito, por pouco não cai o Ninja, vai retornando por ali, tenta pelas costas Vai dando aquela rajada com a Omp, vai trabalhando muito bem, pega o cover da cerca, aguardando pela movimentação Com o Pedrinho, vem com ele, vem pra cima, chama com o Naruto, deu a rajada, nada suficiente É a Nina que vai permanecendo por ali, o adversário vai avançando contra ela Eu não sei muito bem quem pode cair ou ficar pra trás Nagato vai pra cima, não tem essa não, tenta fazer a cobrança Bota no chão com uma certa facilidade e vai mandando pro lobby, não tem, é vapo, bebê A Nina invadindo por ali, vai pela finalização, chega pra vingança CR7 vai sendo plantado, Pedrinho ao outro lado, vai avançando, não quer nem saber Com o Naruto sobre o telhado, vai permanecendo na marcação do mapa, passa as coordenadas Nagato na tela pra vocês, a parte quer trabalhar muito bem, Pedrinho novamente vai surgindo Chama ela, vem Nina Oi, levando no peito no chão, vai ficando, pode ser finalizado, voltando por ali Pedrinho Vai tomando muita bala também, ao mesmo tempo, Nina fica no chão, foi eliminada Nagato ao outro lado, vai tentando meter aquela vazária Pedrinho vai sendo eliminado Sobre o telhado vai permanecendo o Naruto Na região de Bimazaki temos aí uma line Vai segurando eles ali, tomando gás, fica complicado com o Nagato novamente Oi, tem duas kills só, Tropinha, que difícil Tchau, tchau